Salve, salve família! Aqui quem fala é o Cade do canal Os Melhores Cortes Podcast. E aqui você vai encontrar partes das conversas dos melhores podcasts do Brasil. Então se inscreve no canal, ativa o sino e compartilha esse vídeo. Valeu! Ah, eu sou branco, então eu tenho uma... Dívida histórica! Dívida histórica! É isso, né? A dívida histórica é a coisa mais estúpida que reinventaram. Eu sou culpado pelo meu tataravô se ele fez alguma coisa? Eu nem sei o que ele fez, cara. Você sabe o que eu acho? Quem tem uma dívida histórica, não é comigo, é comigo, com você, com a Ale, com a Cleide. Sabe quem é? Político. Exatamente, exatamente. Político tem uma dívida com você. Tem uma dívida histórica mesmo. Político tem uma dívida, tá ligado? Porque a dívida dele é o seguinte, ele chega aqui a cada dois anos. É errado também falar que é a cada quatro. São a cada dois. Porque se eu eleger o cara hoje, daqui a dois anos ele quer que eu eleja o parça dele. Exatamente. Ou seja, são dois anos. Não são quatro. É errado pensar que é quatro. Tá ligado? Então ele vem aqui, promete, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou isso e vou aquilo. Vou te dar um ótimo exemplo. O córrego que eu falei no começo aqui da live. Quantas pessoas foram lá e falaram que ia mudar? 23 anos. É sério? Que ninguém pensou em pegar um cano e encanar aquilo ali? O córrego tá lá, céu aberto. Mas esse córrego é só alegria. Porque esse córrego serve pra todo ano prometer que ele vai ser encanado. Enquanto ele não é encanado, porque o cara vai inventar um milhão de burocracias. E o que é pior, às vezes ele vai tá falando a verdade, porque o Brasil é um país todo zoado. Tudo é difícil, né? Tudo é difícil. Às vezes ele vai até falar a verdade, o que dá mais raiva. É o seguinte, a cada quatro anos, a cada dois anos o cara tá lá. Não, dessa vez nós vamos resolver, dessa vez não sei o quê. Enquanto isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma reforçada aqui na ponte. Na ponte que eu te falei. Vou soldar uns ferros aqui. Vou colocar uns brinquedos pra molecada do lado do córrego. Eu não consigo deixar minha filha brincar do lado do córrego. Eu não quero que ela costume com isso. Eu não quero que ela se sinta confortável com isso. Quando eu levo minha filha pra brincar, eu levo ela na pista de skate. Eu levo ela no clube que a gente cola, tá ligado? Aqui no clube da Moca, tá ligado? Eu não quero que minha filha se acostume a brincar de frente pro rio. Eu quero que ela veja o cavalo. Show. Esse é um dos motivos de eu voltar pra Cidade Tiradentes todo final de semana. Eu quero que minha filha veja um cavalo. Eu quero que minha filha veja um boi. Eu quero que minha filha veja galinha, de vez em quando tem lá. Eu quero que minha filha veja isso. Mas eu não quero minha filha brincando naquele escorregador do lado do córrego. Eu prefiro levar ela ali em frente ao terminal. Em frente ao terminal também tem uns brinquedinhos. Ali eu levo ela. Porque eu não quero que minha filha se acostume com aquele córrego. Porque senão ela não vai cobrar o encanamento daquele córrego. Ou, porque no caso, por exemplo, eu não chego no político e cobro o encanamento. Mas eu ensino pro moleque. Fala, ó. Ó o político te fodendo aí, ó. É assim que ele te fode. Ele te fode assim. Ele deixa o córrego aí pra você. Ele te bota um brinquedinho. Ele te bota uma mesinha. Um xadrezinho que você nunca vai jogar. Tá ligado? Um balancinho. É assim que ele te fode. E deixa o córrego aberto. Deixa o esgoto aberto. Deixa você sentindo um cheiro ruim. Deixa aquilo ali contaminar o solo. É que a natureza é foda. Mesmo com aquele córrego todo poluído, você vem e volta sendo um dízimo. A natureza é foda nisso daí. Mas mesmo assim, entendeu? Então, isso pra mim é que é a verdadeira dívida. Tem vários políticos que têm dívida comigo. Desses 23 anos que aquele córrego tá ali. Tem vários políticos que têm dívida. 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 Obrigado.